A TV Aratu, ela tirou dois programas do ar e mudou o horário do programa Se Liga no Pida. A TV Aratu, afiliada da SBT na Bahia, iniciou uma série de cortes em sua grade de programação, como a saída do Jorge Araújo, que fazia parte do Cidade Aratu, além no que diz respeito à programação do sábado, retirando do ar algumas atrações, no momento em que o canal local passa por reestruturação e alterando os horários que permanecerá no ar entre as manhãs e início da tarde. De acordo com informações constadas na programação enviada, as mudanças irão ocorrer a partir do próximo sábado, 17 de março, ou seja, esse sábado agora, esse daqui não, o outro. E toda a grade permanecerá como está até este sábado, dia 10 de março, mas hoje é dia 11. Então eu erraria ali a data. Vou atualizar no site. O público já notará a ausência na manhã do próximo sábado, dia 17 de março, às 10 da manhã, sem o Chegue Mais, no ar há mais de 10 anos. O programa era voltado a falar sobre gastronomia, saúde e comportamento, dentre outros focados em tratar desses aspectos com a linguagem baiana. Estreando do dia 4 de agosto de 2012, com a jornalista Daniela Prata, o programa foi posteriormente apresentado desde o dia 7 de novembro de 2015 por Lizia Oliveira, que ficou no comando até a sua demissão, sendo dessa vez substituída desde 21 de maio de 2002, pela repórter Priscila Pires, atual apresentadora. O segundo que o público baiano não terá mais nas telas será o programa Aratu Taon. Estreando em 1 de maio de 2021, o objetivo sempre foi levar para a TV aquilo que ocorria nos bastidores do portal Aratu On. Memes e assuntos relevantes do momento, sobre o comando de Carla Gaurão. A repórter Vivian Alessi, a atração de música Se Liga no Pida, apresentada por Léo Sampaio, passará ao ar mais cedo, a partir do meio-dia e meia, passando a ser a única atração local na grade Vespitino da TV Aratu. E tem aqui a programação que vai ao ar a partir deste sábado. Sete da manhã, sábado animado. Sete da manhã, rota das emoções. Sete e meia, sábado animado. Doze horas, sábado série. Doze e meia, se liga no Pida. Treze e quinze, sábado série. Quatorze e vinte, sábado série. Quinze e trinta, cinema em casa. Dezessete e trinta, programa Raul Gil. Doze e vinte, Aratu Repórter. E dezenove e quarenta e cinco, SBT Brasil. E assim, seguindo a grade nacional do SBT. As informações são do Sessão de Notícias, que você também pode ler lá no falamaisonline.blogspot.com